Música Você está usando uma tecnologia móvel para redescobrir a sua cidade, conhecer personagens, histórias, culturas e muito mais a partir de uma tela? Esse é o propósito da Cidade Transmídia, projeto iniciado aqui na Casa Maria Cultura. Música Bom, vou começar me apresentando então. Eu sou o Thiago, sou professor universitário, pesquiso cinema, jogos digitais, artes interativas de um modo geral. E hoje eu estou aqui então para falar um pouco do projeto Cidade Transmídia. Eu sou diretora da Maria Cultura, eu criei esse projeto junto com o Thiago Colenara. O projeto Cidade Transmídia é um projeto de criação de histórias e de mapeamentos urbanos a partir do ponto de vista de personagens fictícios. Por ser transmídia, ele não só acontece digitalmente, mas ele também tem essa vida offline, nas ruas, com essa interação que é típica de um projeto transmidiático. Música A Cidade Transmídia é um projeto que ele foi criado para ter algumas etapas, tá? Então ele acontece da seguinte forma, a gente entra numa cidade, no caso Rio de Janeiro, e a gente determinou um lugar para atuar. Olha lá. A partir daí, a gente convoca pessoas que sejam interessadas em participar do projeto, elas se inscrevem. Quando elas se inscrevem, a gente faz uma seleção, considerando principalmente interesse pela arte, a conexão com o universo digital. E no caso a gente teve 20 participantes, esses 20 participantes são divididos em grupos e esses grupos criam personagens. Esses personagens são levados, então, a gente faz esses personagens nascerem, né? Eles entram na lapa e os grupos, então, acabam levando esses personagens para percorrer trajetos que eles trilham. Música A terceira etapa do projeto, ela é bem importante nessa conexão aí, do que é offline e do que é online. A ideia de transmídia no projeto, ela é baseada nesses trânsitos entre múltiplas mídias. Então, existem os trajetos e esses grupos gravam todo esse trajeto na visão subjetiva do personagem. Quando eles gravam esse trajeto, eles, ao mesmo tempo, vão fazendo interferências desse personagem no trajeto. É um projeto, então, que tem essa característica de criação de histórias, né? Mas dentro de uma perspectiva de que a história, ela não fica limitada, ela não fica presa a um único suporte ou a uma única mídia. O projeto explora, então, essa criação de narrativas que acontecem tanto de modo, digamos assim, offline, explorando os relatos pessoais dos participantes do projeto, através de explorações e derivas urbanas, através de intervenções urbanas também. E ele tem um lado mais digital, digamos assim, que acontece com os registros audiovisuais, fotográficos e a publicação de tudo isso numa plataforma digital online. É um grande remix tecnológico, né? Que a gente tenta usar, pensando também que as tecnologias, do modo como a gente percebe elas dentro do projeto, elas não têm, digamos assim, uma diferenciação, uma hierarquia entre aquilo que é analógico ou digital. Então, o projeto, ele traz um pouco dessa, digamos, dessa metáfora, assim, de que aponta, assim, para que o digital está cada vez mais espalhado e misturado, né? Ao universo da vida real, digamos assim, ao universo físico, geográfico. Então, de certa maneira, a importância do projeto ao fazer isso é deixar mais, é explicitar uma coisa que a gente já está vivendo, né? A gente, na forma de arte, na forma de um projeto estético, a gente está querendo apontar, então, para essa situação que a gente já está vivendo no nosso dia a dia. Porque, se tu pensar bem, de certa maneira, a gente já passa a maior parte do nosso tempo, digamos que a gente passa, assim, como chama-se da vida cotidiana, da vida real, da vida dos espaços físicos e geográficos, a gente passa a maior parte do tempo já conectado ao mundo, né? Esse ciberespaço. Então, quer dizer, o que é ir para o ciberespaço hoje, né? A gente não usa mais o termo, assim, ou expressões, tipo, vou entrar na internet, né? São expressões que já não fazem mais parte do nosso vocabulário, porque, de certa forma, a gente está o tempo todo conectado ao digital. Então, é justamente essa explicitação, sobre esse fato que o Cidade das Mídias também trata com essas intervenções e com esses trânsitos entre o digital e os espaços físicos e geográficos. Legenda Adriana Zanotto